Item 5, processo 48.528.18.2015.437.437.01.2015.06. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Leste Paulista de Energia, a partir de 22 de março de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2020, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na P72 de 2015. O contrato de concessão de distribuição 018-99 regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Leste Paulista de Energia, a CPF de Leste Paulista, que estabelece a data de 22 de março de 2016 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As métodos aplicadas à quarta revisão são definidas no módulo 2 do PROVET. Em 10 de novembro de 2015, na 42ª reunião ordinária, a diretora Idaniel decidiu instaurar a audiência pública a 72. No dia 13 de março, dia 10 de março de 2015, a proposta consolidada da revisão tarifária após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública a 72. Foi encaminhada a CPFL Leste Paulista e ao Conselho de Consumidores. Em 25 de fevereiro, na sede desta agência, foi realizada uma reunião com o representante da empresa para discutir a proposta final da revisão tarifária, no momento em que a concessionária apresentou as suas contribuições finais. O Conselho de Consumidores optou por não participar da reunião. A SRD, por meio da data técnica, nº 20, de 10 de março de 2016, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e formulou proposta para fixação dos limites para indicadores DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL Leste Paulista para o período de 2017 a 2020. As informações relativas ao cálculo das pedas técnicas regulatórias foram fornecidas pela SRD, por meio do memorando de 1996, em 14 de março de 2016. Quanto à base de remuneração, houve um pronunciamento da SFF. A superintendência de gestão, mediante a nota técnica 53, de 17 de março de 2016, submeteu à diretoria colegiada o resultado final da revisão tarifária da CPFL Leste Paulista. Em 22 de março de 2016, foi consultado o cadastro de nada implante do setor elétrico, administrado por essa agência, e não identificou nenhuma irregularidade da CPFL Leste Paulista. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu 10 minutos de resolução e a referendou ao relatório. A revisão tarifária da Leste Paulista levou a uma reajuste no valor de 13,32%, isso corresponde ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor, onde 10,27% se refere ao consumidor em alta tensão, e 14,54% se refere ao consumidor em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta os principais itens de custo que contribuem para o efeito médio. Primeiro, o encarque setoriais, valor negativo de 0,66%, o custo da transmissão 0,28%, o custo de aquisição de energia negativo, 1,57%, os valores referentes à distribuição de 5,94%, componente financeiro 4,03%, o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores, 5,30%, tudo isso levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor, no valor de 13,32%. Da mesma forma dos votos anteriores, há também uma decisão judicial em favor da abrace e desfavor dos consumidores da concessionária, que isso leva a um valor a ser apurado no período de 13 de setembro de 2015 a 21 de março de 2015, de R$ 279.353,01. Com relação ao reposicionamento tarifário, a tabela 2 apresenta os principais aspectos do reposicionamento tarifário. Primeiro, quando consideramos a parcela A, constituída de encargo, mais transmissão, mais energia, isso leva a uma avaliação negativa de 2,79%. Os custos de transmissão, um valor positivo de 4,08%, os custos de adquisição de energia também negativo de 4%, e a parcela B, houve uma avaliação de 19,64%, e aí são os principais componentes que levaram ao valor da parcela B. Quando consideramos a avaliação da RPE, foi de 3,99%, e com a retirada dos componentes financeiros, o primeiro valor, o componente financeiro do processo atual leva a 4,03%, mas com a retirada de 5,3%, isso leva a um valor final já definido de 13,32%, que é o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. No gráfico 2, nós temos o efeito das tarifas por modalidade de aquisição. Então, tem aí o valor, os valores por modalidade de aquisição, basicamente os principais contratos da concessionária, por efeito de aquisição de energia, mas eu vou direto à tabela 3, que a tabela 3 reflete em valores nominais, os valores aparentados no gráfico da tabela 3. Isso leva a um portípe de contrato, com os principais contratos da concessionária, quando nós relacionamos os valores que foram efetivamente contratados no ano de 2015, e agora no processo atual, nós percebemos uma variação de todos os contratos, quando nós fazemos o mix de todos eles, uma variação negativa de 2,9%. Com relação às perdas, que é um item de aspecto com relação à revisão tarifária, no caso da CPFL Paulista, propõe-se adotado como ponto de partida os valores estabelecidos anteriormente no terceiro ciclo, ou seja, 2,46% do valor faturado. E no que se refere à meta final do ciclo, propõe-se um percentual de 0,95% para as perdas não técnicas, sob o mercado de baixa tensão, e, no caso, como resultado da trajetória, a ciência estabelecida para 2016 foi considerada um percentual de 1,96% de perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão. Com relação às perdas técnicas, a proposta da SRD é que o percentual seja de 78,1% sobre a energia injetada. Isso aqui é importante ler. Com relação à metodologia empregada, a ser aplicada às perdas, a CPFL afirmou que o resultado obtido nas simulações mediante a aplicação do autométrico de cálculo não foram consistentes e que, diante disso, informaria as perdas do modo do processo zero. Isso é semelhante à justificativa que nós já lemos no primeiro, no voto número 2. Ante, a impossibilidade apresentada pela CPFL Leste Paulista que permitisse o cálculo das perdas da área técnica, avaliou os montantes informados pela distribuidora e observou que o seguinte aspecto. A CPFL Leste Paulista apresentou seis versões de base de dados para o cálculo das perdas, alterando as perdas calculadas. A perda da energia considerada pela NEL do terceiro ciclo para esse circuito foi de 2.394,518 MWh ano. Isso corresponde a 1,285 da energia circulante, ao passo que, nesse processo de revisão, a empresa pleiteou um montante de 3,477,24 MWh por ano, corresponde a 2,794% da energia. Esse aumento significativo é contraintuitivo, uma vez que se observa que a energia passando o circuito a 3A reduziu cerca de 33%. Também não houve mudança no método calculado pela distribuidora. Com relação à parcela B, na parcela B nós estamos considerando basicamente as questões operacionais, custos operacionais, e a questão de custos, de performance, qualidade, quanto a unidade de fornecimento, com a aplicação da metodologia, resultou uma redução anual dos custos operacionais da CPF de energia de 5,22%. Foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse, e aí ela também se mantém abaixo dos limites regulatórios estabelecidos de 5%. O resultado final foi um custo operacional inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para o resultado das tarifas em menos 1,06%. Com relação aos custos anuais dos ativos, houve um aumento considerável, principalmente em relação à remuneração do capital, esse valor corresponde a 82,93%, isso em relação aos valores atualmente existentes na tarifa, o que representou um impacto nas tarifas de 4,59%. A situação é de vez do aumento da base líquida de 117,63%, isso fundamentalmente devido ao elevado volume de investimento realizado desde a terceira revisão, segundo o laudo. Com relação ao AUC, também da mesma forma dos votos anteriores, houve um aumento de 7,5% para 8,09% e impactou também no valor da remuneração do capital. Esse valor foi considerado, além desse valor, foi considerado também a cota de reintegração regulatória, esse houve um aumento de 42,2%, o que impactou a tarifa de 1,36%. Essa situação provei de um aumento da base bruta de 88,1%, isso fundamentalmente devido ao investimento realizado. Na tabela 4, nós apresentamos os componentes financeiros considerados desses componentes financeiros, um valor total absoluto de R$ 4,445,754,87, o que representou uma variação de 4,03%. No gráfico 3, nós temos aí a CVA Energia por modalidade de aquisição, então são os principais contratos e os valores que foram carregados pela CVA Energia. Com relação à CDE, a proposta de valor a ser repassado pela Eletrobras ACPFL Leste Paulista é da ordem de R$ 948.372,80. A definição do fator X, na definição do fator X, do fator P, D e T, o componente T vai corresponder a proposta é de 2,70%. Com relação ao fator X, o valor a ser considerado será de 3,89%, que deverá ser somado ao componente T que é definido em cada processo de reajuste. E aí, depois, na tabela 5, nós fazemos uma apresentação entre o valor apresentado na audiência pública e o resultado final. O valor apresentado na audiência pública corresponde a uma variação de 16,06% e o valor agora proposto na condição final é de 13,32% e isso corresponde a uma variação negativa de 2,75%. E o que levou a essa diferença? A diferença é basicamente os encargos setoriais que contribuíram para uma redução de 1,95% do efeito médio divulgado na audiência pública, a redução desses custos da nova cota da CDU segundo o custo de aquisição de energia que contribuiu para uma redução de 2,77% essa redução da redução da tarifa em dólar de Itaipu a remuneração de capital e depreciação que contribuiu para um aumento de 0,71% e 0,28% respectivamente e quanto aos valores da base provisória submetida de audiência pública o valor da base de remuneração líquida aumentou em 9,45% e da base bruta aumentou em 7,36% nos gráficos a seguir o gráfico 4 e 5 apresenta os principais custos por segmento eu vou direto ao gráfico 5 que apresenta os custos componentes com o tributo com o tributo nós temos o custo da atribuição em 27% o do tributo 22% custo de energia 26% e encargos setoriais de 18,8% no gráfico 6 aquele gráfico clássico nós apresentamos uma trajetória de 2007 até março 2016 quando comparamos a variação do GPM com a variação de IPCA percebemos uma trajetória sempre inferior aos valores corrigidos pelo GPM e IPCA de tal sorte de tal sorte que o valor hoje da tarifa se situa na faixa de 470 aproximadamente de reais por uma igual a teora a definição do limite indicador de DEC e FEC também é uma proposta analisada pela SRD e o gráfico 7 e 8 apresenta uma proposta de trajetória dos limites de DEC e FEC e como já observado nos votos anteriores com desempenho do grupo CPFL a performance tem sido do ponto de vista de DEC abaixo dos valores regulatórios tanto no DEC tanto no FEC e a proposta atual é que essa variação continue sendo decrescente saindo de 9,79 em 2016 para 8,09 em 2017 no caso do DEC e 8,49 7,0 no caso do FEC aqui temos também o histograma dos DEC dos conjuntos por conjunto e a proposta é que haja uma uniformização também dos conjuntos conforme os valores anteriores no gráfico 11 e 12 se faz uma comparação do DEC e FEC com as imagens concessionárias percebe-se que os valores efetivamente apurados da concessionária se situam na média das distribuidoras equivalentes da mesma região com relação a compensação efetuada pela CPSL paulista percebemos um aumento de 2014 para 2015 mas um aumento não substancial em relação aos anteriores ou seja ela tem os valores de compensação são valores de um patamar de 20 mil mas assim mesmo uma variação muito pequena em relação aos anteriores o que significa dizer que é um desempenho satisfatório da concessionária fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48.500 028.18 barra 2015 e o 47.01 barra 2015 e o 6 voto pela aprovação de resultado detalhado na forma da resolução anexa a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CPFL e Leste Paulista a vigorar a partir de 22 de março 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13.32% sendo 10.27% para os consumidores de alta tensão e 14.54% para os consumidores de baixa tensão fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição aplicado aos consumidores do ar da CPFL e Leste Paulista estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como demais instalações dita aprovar os valores de previsão anual de desencargo do sistema ESER aprovar o valor mensal da CDE a ser repassada pela Eletrobras da CPFL e Leste Paulista de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente B de fator X em 1.19% fixar o componente B do fator X em 2.70% fixar os indicadores de consumo do DECFEC para o período de 2017 a 2020 a ser observado pela CPFL e fixar o referencial regulatório para perda de energia ao reajuste de 2017 a 2020 conforme a tabela abaixo eu voto em discussão em discussão só um comentário também de ordem geral isso é o quinto processo e o último nós deliberamos hoje sobre processo tarifário no caso revisão tarifária do conjunto de empresas do grupo CPFL aí eu primeiro comentário que eu faria assim o conjunto das empresas as cinco empresas no que diz respeito ao chamado IRT econômico que é aquele que reflete eu diria o processo normal tarifário tanto a parcela A como a parcela B a parcela A os encargos custo de energia transporte e mais a parcela B ele situou eu anotei aqui entre 0 menos 0,3% que foi o caso de Santa Cruz a 3,9% positivo que é esse que o Reif está relatando então dentro de uma eu diria revela uma tendência que o IRT econômico tem situado nessa faixa em função do que nós já temos colocado o encargo setorial via de regra tem contribuído com uma redução no valor do IRT ou do reposicionamento tarifário o custo da energia também tem situado próximo de 0 a vez até negativo e a parcela B no caso por ser revisão tarifária ela depende ela tem uma certa variação no caso desse processo a parcela B também variou entre 1,8% que foi o menor positivo sempre até 5,9% que é esse que está sendo relatado e aqui a parcela B é muito influenciada pelo volume de investimento feito ele é impactado tanto pela remuneração do capital claro que tem o aperfeiçoamento da metodologia que também alterou um pouco o OQ mas certamente o principal efeito é a base de remuneração em função do investimento feito e também a depreciação que aponta na mesma direção em função da elevação da base também ela impacta o IRT então nesse caso uma influência da parcela B é positiva até porque como foi demonstrado no que diz respeito à qualidade esse conjunto de empresas tem regra geral situada ali dentro dos limites estabelecidos portanto inclusive com uma trajetória de entregar a qualidade contratada na mesma linha o conjunto de empresas aqui eu também anotei situou entre uma tarifa para o B1 o residencial que é aquele gráfico que a gente mostra a trajetória da tarifa e da variação do IPCA e do GPM também situando ali entre 440 e a mais alta que no caso é a Santa Cruz de 520 portanto também numa faixa e coincidentemente aquelas que tiveram o maior reposicionamento eram as tarifas mais baixas então isso também não destoou muito a faixa média do valor da tarifa residencial nesse conjunto de empresas e de fato o que levou uma oscilação maior no IRT final que é percebido pelo consumidor é o conjunto dos itens financeiros aí tanto o financeiro do ano porque aí cada empresa se apresenta para o processo tarifário de uma forma dependendo da situação da empresa e principalmente o financeiro do ano anterior que está sendo retirado que em alguns casos aquele que tem o IRT maior via de regra o financeiro do ano anterior é um financeiro negativo ou seja estava sendo devolvido para o consumidor alguma coisa quando ele é retirado percebe um reposicionamento tarifário para mais então o que de alguma maneira levou uma elevação do conjunto do reposicionamento e uma oscilação entre eles foi o comportamento do financeiro que tende no no decorrer do ano é inverter essa lógica porque aí vai gradativamente sendo evoluindo para um financeiro do ano anterior menor do que o que vai ser colocado esse ano isso tende a revelar uma tendência de os processos tarifários caminhar em uma direção decrescente na medida em que a data do aniversário tarifário seja mais para o meio para o final do ano só um apanhado geral que eu anotei aqui que eu acho que valia a pena fazer essa síntese aqui bem então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por homologar o reajuste o desculpa o resultado da quarta revisão tarifária periódica CPFL leste paulista a vigorar a partir de 22 de março de 2016 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,32% sendo 10,27% para os conectados em alta tensão e 14,54% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição TUS de tarifa de energia aplicar aos consumidores ao usuário da CPFL leste paulista estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a CPFL leste paulista de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,19% e o fator T o componente T do fator X em 2,70% fixar os indicadores de contínua da DEC e FEC para o período 2017 a 2020 seriam observados pela CPFL leste paulista e por último fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes do horizonte 2017 a 2020 próximo item do fator